Partida por tiro de 5 minutos, o grandão da passada. O maior passista do estado do Rio de Janeiro, Davidson Peçanha, o famoso Ratinho Júnior. O cara tá partindo a 60 de média. É ou não é o passista mais forte do estado? Comenta aí, canal Ciclismo Raiz, aqui é Ciclismo Raiz de Verdade. Vou deixar aqui o link do Rachão da Codinha de 2021, que ele foi o vencedor da categoria Open, categoria Over, categoria Sub-40. Até 40 anos. E vou deixar aqui também a playlist do vlog do canal Ciclismo Raiz, que tem todos os vlogs que a gente faz no nosso treino. E vou deixar aqui também o botão de se inscrever, pra quem não é inscrito ainda, se inscrever no canal. O canal Ciclismo Raiz, aqui é Ciclismo Raiz de Verdade. E aí E aí E aí E aí